Música Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari e tenho isso de estudos que é o One Study e hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal. E gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que é que eu vou começar a minha parede de quadros. Eu tinha comprado essas três moldurinhas, elas estavam paradas aqui em casa enquanto eu não achava outras pra combinar e eu falei por que não já colocá-las na parede, né? E eu mostrei tudo pra vocês nesse vídeo, já que vocês já tinham me pedido lá no Insta vídeos sobre a decoração do meu quarto. Então é isso, espero muito que vocês gostem. Se tu já gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E é isso aí, bora lá pro vídeo. Bom, então gente, essas aí eram as três moldurinhas que eu tinha aqui em casa. Eu paguei acho que R$9,00 em cada uma. E elas são de 15 por 21, se eu não me engano. E eu imprimi em casa mesmo as imagens e eu usei folha de 120 gramas, que é aquela mais grossa. Bom, o próximo passo é escolher as imagens e baixar. Bom, eu vou deixar as que eu usei aqui na descrição do vídeo, o link delas eu vou disponibilizar lá no blog. Então é só clicar aqui no primeiro link da descrição, caso vocês queiram usar alguma dessas que eu usei. Bom, essas que eu usei eu peguei lá do Pinterest e já já eu mostro pra vocês como é que baixa elas. E tem muitas e muitas opções, vocês podem escolher a que vocês mais gostarem. Bom, agora eu vou mostrar como é que baixa. Bom, depois que tu escolheu a imagem que tu quer, tu abre ela, é só clicar. E aí tem aqueles três pontinhos, tu clica em baixar a imagem e vai ir direto lá pra pasta downloads do teu computador. Ou se tu tiver no celular, vai ir direto lá pra tua galeria. E pronto, só imprimi. Eu imprimi em casa porque eu tenho impressora, mas se tu não tiver, tu pode levar numa gráfica. É só passar as imagens pra um pendrive e levar lá. Se tu quiser imprimir em papel de foto, deve ser um pouquinho mais caro. Mas no papel comum, dependendo do lugar, é uns 30, 50 centavos ou até menos que isso. E aí E aí E aí E como a tinta preta da minha impressora tava acabando, Eu passei depois uma canetinha preta com a ajuda de uma régua. E se tu tiver que fazer isso, como eu fiz, ou se tu for desenhar, tu também pode desenhar. Tu pode colocar assim uma folha na tela do computador e passar ali a lápis e depois passar a caneta. Uma dica é Depois que tu fazer a linha ali com a régua, tu levanta ela pra reposicionar. Porque se tu simplesmente arrastar no papel, vai borrar a caneta. Depois, mais pra frente aí, vocês vão ver que o meu borrou um pouquinho ali em cima. Porque eu fiquei com preguiça de ficar levantando a régua toda hora. Mas enfim, quase nem dá pra ver. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E quadrinhos prontos, já já vocês vão ver como é que ficou o último. E, bom, como eles não vinham com o furo atrás ou nem com aquele estarequinho de pendurar... A gente teve que furar e deu tudo certo, depois foi só furar a parede e colocar no lugar. Ai, eu esqueci de dizer, mas é óbvio que os meus pais me ajudaram, né, furando a parede e os quadrinhos. E aí A gente teve que furar a parede e os quadrinhos. E é isso aí, gente, foi assim ficou. Quando eu colocar mais quadrinhos ali, eu gravo de novo pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo. Então, se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. E é isso aí, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau! E aí 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 E aí